O Chão do Planeta Estremece Vem meu boi, vem meu boi Pinta a cara de vermelho Abram as cortinas da floresta Garantindo vai passar e o show vai começar Escancar as portas do coração Deixa o amor entrar Quem diz que nunca teve um grande amor Não veste o vermelho, não conhece o garantido Quem diz que nunca teve uma paixão Não brincou de bom Quem diz que nunca teve um grande amor Não veste o vermelho, não conhece o garantido Quem diz que nunca teve uma paixão Não brincou de bom O Chão do Planeta Estremece A emoção predomina A multidão está chegando Vem dobrando a esquina Vem cantando belas toadas Na cadência da batucada Vem meu boi, vem meu boi Pinta a cara de vermelho Abram as cortinas da floresta Garantindo vai passar Garantindo vai passar e o show vai começar Escancar as portas do coração Deixa o amor entrar Quem diz que nunca teve um grande amor Não veste o vermelho, não conhece o garantido Quem diz que nunca teve um grande amor Não veste o vermelho, não conhece o garantido Quem diz que nunca teve um grande amor Não veste o vermelho, não conhece o garantido Quem diz que nunca teve uma paixão Não brincou de bom Não conhece o garantido Quem diz que nunca teve um grande amor Time